Oi, seja muito bem-vindo a mais este Sobre a Rocha, sua caixinha de promessas bíblicas e oração de todas as manhãs. Que alegria saber que você está acompanhando o Sobre a Rocha e também compartilhando com seus queridos. Nosso texto hoje está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 6. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, a aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que introdução reveladora no livro do Apocalipse. João cumprimenta as igrejas da Ásia em nome de Deus Pai, do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Esse é o grande eu sou. Você também crê na trindade? Esse Deus tão poderoso, um Deus eterno, nos convida hoje a adorá-lo para sempre. Você vai rejeitar esse convite? Oremos. Maravilhoso e magnífico Deus. Muito obrigada, Senhor, por revelares a Tua divindade. Santo Deus, perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes somos incapazes de crer. Nesse momento toca, através do Teu Santo Espírito, o coração daquela pessoa que ainda está endurecido, que não tem certeza da salvação em Ti. Nós queremos dedicar a nossa vida ao único e soberano Deus e adorá-lo para sempre e sempre, para todos sempre, meu Deus. Oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.